Maravilhosa, a nossa top carão, que eu adoro ela de paixão Pra vocês a maravilhosa Cipé Spears, tá meu bem? Arrasa, Sassá! Arrasa, Sassá! Arrasa, Sassá! Arrasa, Sassá! Uh! Tchau, Sassá! Tchau, nome! Arrasa, Sassá! Arrasa, Sassá! Arrasa, Sassá, Sassá! Sassá! Arrasa, Sassá! Arrasa, Sassá! Arrasa, Sassá! Arrasa, Sassá! Arrasa, Sassá! Arrasa, Sassá! Arrasa! Amém. Maravilhoso! 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 Você tira uma pra ser graças de recado! Aja Cá, lá! Maravilhoso! Uhhh! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá bom bem, que gostou de gritar!